Hei, amigos! Aqui quem fala é o Goodenote, trazer mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio do que? Mup.eu! Estamos aqui de volta na vida animal, galera, com atualização de verão, que agora nós temos o falcão, que tem uma chance de 50 entre 4 mil. Então, assim, é raro e é um bom predador, galera. Então, quem conseguir o falcão vai ter aí muita sorte e também vai aproveitar aí o novo animal raro. Também nós temos aqui algumas customizações novas pra essa atualização de verão e eu vim aqui pra conferir tudo isso junto com vocês. Então, vamos nessa, galera. Vamos ver aí como que tá o game. Deixa eu pegar a moedinha, porque agora o Goodenote tá alugado. Eu vou começar a juntar moeda no jogo pra comprar algumas skins, né? Vai demorar? Provavelmente, mas a gente tá aqui pra tentar e vamos nessa, vamos ver no que vai dar. Olha só, eu tô indo pra algum lugar, não sei pra onde, mas eu tô indo pra lugares e eu quero simplesmente devorar. Opa, o que nós temos aqui? O que é isso? Olha lá, galera, aqui, ó. Nós temos aqui, eu vou jogar aqui. Posso jogar aqui? Acho que não posso, não. Mas, ó, a gente vai caminhando com a bola de vôlei e nós vamos conseguindo experiência, ó. Isso é legal, porque aí a gente, ó, vai aproveitando. Pera aí, pera aí, pera aí. Pega de novo. Beleza, beleza. Tá, eu não posso pegar esse objeto durante esse tempo. Que isso, robô de mim? Vê aqui. Ele jogou, galera. Tá vendo? Você tem que jogar, só que tem que ser nesse, não naquele outro. E ganha um bônus de XP muito bom. Então, vamos lá, ó. Vamos morder a cauda desse bicho aqui, ó. É, queria morder essa sua caudinha, bigão. Nossa, olha esse carão aqui. Ih, pegou. Pegou, galera. Pegou. Olha lá. Ó. Vamos ver se a gente acha outra bola de vôlei pra encaçapar. Que aí a gente tem que jogar. Eu posso morder a cauda? Não, ó, não posso, né? Não posso. Não dá. Eu sou muito pequenininho. Se desse, eu já ia... Vou canhar. Olha o ratinho. Vem aqui, ratinho. Vem aqui. Vem aqui, ratinho. Aí, devorei, galera. Nossa, me deu um XPzinho bem básico. Mas já ajudou, né? A pedra da vida, a pedra da vida pra dar aquela relaxada. Aquela mordida básica. Aqui, ó. Boa, galera. Aí, ó. Já consigo me tornar outro animal. Até então, nenhuma novidade. Eu vou virar aqui a galinha. Aí, a galinha. Eu quero bola de vôlei. Cadê a bola de vôlei? E eu percebi também que eles continuaram, né? Com abóbora. Que você também pode fazer isso, de você ficar rolando abóbora. E aí, você consegue jogar ela no buraco e ganhar um bônus de XP, galera. Isso é legal. Bom, opa. Olha só o que nós temos aqui, ó. E aí, ratinho. Mais um ratinho aqui pra devorar. Mano, é muito estranho, né? Quando você começa a perceber que um muppi, assim, a galinha comendo e tal. É um negócio estranho. Aí, você, né? Sai fora. Ninguém... Ah, olha só. Olha que legal. Eu não sabia dessa. Aí, ó. Toma, bica. Ih, foi pego. Aqui, galera. Peguei. Peguei agora. É agora, gol. Olha só. O que nós temos aqui? É esse cacapô. Eu não sei muito bem o que é que é cacapô. Eu não lembro muito. Mas acho que não é raro, não, galera. É um... Eu não lembro o que é muito bem, não. Nossa, olha esse buro, mano. É meu. Vem aqui. É meu. Se eu conseguir pegar ele, vai ser muito GG, galera. Nossa, vai ser muito GG. Ele ajudou, mano. Ele ajudou o buro. Ah, não, não. O predador. Ele se virou contra mim. Cadê? Cadê aquele hipopótamo? Agora você que ajudou, você vai virar... Você vai virar comida, mano. Você vai virar comida. Cara, eu tô sendo o destruidor de ratos hoje, velho. Vou pegar, vou pegar. Mas tem predador aqui. Tem muito predador aqui, galera. Olha isso. Nossa. Pega o rato. Peguei o rato. Vou pegar o rato. Vou pegar o rato. Vou pegar o rato. Caramba, mano. Que rato rápido, velho. Mas que isso, mano? Mas que absurdo. Ih, ratinho. Ih, ratinho. Nossa, mano. Family. O cara é o touretto, né, mano? Nós temos o poder da família. Ah, tô com sede. Nossa, eu tô rei, velho. Olha o tanto de comida. Uou. Peguei, galera. Peguei, peguei, peguei. Sai fora, sai fora. Sai fora. É do GD. Ah, não. Muito tempo. Muito tempo. Vamos, vamos, vamos. Eu não sei nem onde que eu vou poder jogar isso aqui. Eu não sei onde que pode ter um buraco. Não, mano. Eu só quero jogar, mano. Eu só quero aproveitar o verão, cara. Poxa, eu só queria aproveitar o verão. Ver como que é a vida. Se divertir. Olha lá, mano. Os caras, eles só querem guerra. Opa, tem um bifinho aqui, ó. Bifinho. Bifinho pro GD. Vou virar galinha. Galinha, ó. Galinha da sua. O que que é isso, mano? Olha lá. Tucano diferenciado esse Tucano, não é mesmo? Olha aqui, alto rato. Mano, hoje os ratinhos estão sofrendo na minha mão, coitado. Olha isso. Brown. Bocanhei. Vai entrar na lama nada, meu querido. Olha só o tanto de mel. Ah, não, não. Come aqui. Come aqui. Mel, mel. Muito mel. Olha que delícia. Olha. Ixi, tá vindo porco. Tá vindo porco. Só que mal sabia ele que eu ia me transformar. Este porco eu não esperava por isso. Então a gente vai continuar comendo aqui, ó. Muito mel. Que mel é bom. As abelhas estão vindo loucas para me amassar, ó. Olha lá. A mole. A mole passando por ali, ó. Ih, mole. Não é mole não, hein? Ih! Não é mole não, hein? Não é mole mesmo. Ih, caramba. Olha o lobo mau. Olha o lobo mau querendo atacar os sete porquinhos. Tá, consegui escapar, galera. GG. Ah, beleza. O porco querendo zoar, né? Trolar. É o engraçadinho esse porquinho aí. Tá, galera. Consegui evoluir. Ah, tá. Tá, temos o problema. Vou virar o John Doe. Virei aqui o canguru. Ué? O tamanho desse coelho aqui, véi? Ó, vem aqui. Aê, mano. O canguru chegou no soco. Canguru não é porrada. Canguru chegou como, mano? Socando tudo e devorando o coelho. É, eu fico lento na lama. Poxa, mano. Mas os cangurus, eles são, mano... Eles são brabos. São cochudos, assim... Fortão, trincado. Como que pode ficar assim, lento, na lama? A gente chega aqui, ó. Olha lá. Ah! Mano, uma águia segurando um canguru, mano. Socorro! Uh! Aê, boa. Olha ali o falcão, galera. Meu Deus, mano. Ainda bem que eu consigo passar por aqui. O falcão. Vocês viram o falcão, né? Ele tá extremamente raro. Você tem que ficar tentando, tentando. Até uma hora eu conseguir, galera. Mas o falcão é brabo, mano. O falcão é... Olha lá. Passou pela água, foi de brado. Tá, a gente pode cavar por comida, hein? Cavar por comida. Vamos cavar por comida, ó. Ok. Nossa, muito cogumelo. Perfeito. Perfeito, galera. Isso aqui foi um rango e tanto. Tá, deixa eu entrar aqui. Tem uma águia. Engraçado que a águia não tava nem dentro. Eu tô com sede, galera. Olha só o que que é isso aqui, mano. Tá vermelhão. Esse cogumelo é o cogumelo mágico das magias. Magiciasas, mano. O negócio tava muito vermelho. Acho que ele tava no ápice do XP ali, tá ligado? Ou é porque tá quentinho, né? Não sei. Acho que é porque tava realmente desaparecendo. Galera, acho que eu tô me enfiando em lugares muito perigosos aqui. Acho que não é lugares muito bons, não. Eu tô me colocando em lugares aqui que eu tô começando a ficar preocupado. Olha, tem fogo aqui, mano. Por que tá pegando fogo a floresta? Olha, olha o que nós temos aqui, ó. Olha o que nós temos. Bora. Ronaldinho Soccer. Esse daqui não funciona, galera. Ah, não, mano. Olha lá. Ele tá vindo, ó. Ele tá vindo. Vamos. Vamos. Esse daqui não serve também. Ou serve? Não sei. Acho que não. Eu só sei que serve. Olê. Sai fora. Ninguém vai pegar aqui, não, mano. Caramba, cadê, velho? Eu tô sem água. Eu preciso beber água. Jogador caro é isso, mano. Tem que beber água. Nossa, mas tá aqui pra longe, hein? Jogador caro é isso, ó. Sente sede. Infelizmente, né, cara? Já quer ser substituído. Só fica meia hora. É, o cara não aguenta não, mano. Olha o que nós encontramos aqui, meus amigos. Olha aí, ó. A sorte veio até nós. É isso que eu falo pra vocês. Quando você menos espera, o XP vem até você. Você tá lá, tranquilão. Ali, ó. Ó que maravilha. Gol! Beleza, galera. Bom, nós podemos aqui... Tem muitas opções, né? Muitas opções. Mas eu vou virar aqui a raposa do Ártico. Por quê? Agora eu quero evoluir rápido. Eu quero upar super rápido. Porque eu quero simplesmente tentar ver se eu consigo o Falcão. Logo de primeira, assim. Primeira vez e já xablau. Olha o que nós temos aqui também de novidade, galera. Aqui nós temos a boia. Isso é uma das novidades também. Eu quero ver o que isso faz, né? E eu acho que eu passei por um buraco ali que dava pra ter jogado. Eu só preciso conferir. E eu não consigo comer se esse negócio ficar na frente, né? Fica meio difícil. Mas vamos aqui, ó. Passando. Não, aquele ali é pequenininho. Acho que esses pequenininhos não dá, não. Ou dá? Não sei, galera. Agora eu tô na dúvida. Eu tô aqui, eu vou devorando. E procurando, né? E procurando. Porque eu não me recordo. Nossa, tem bastante abóbora. Dá pra pegar mais uma? Seria bem legal, hein? Se desse pra pegar. Mais um. Ó o pinguizão aqui, ó. Ó lá. Vem cá, pinguim. Vem cá, pinguim. É um pinguim russo. Esse é russo. Vou pegar. Meu Deus, cara. Peguei devorado. Maravilha. Tá. Achar buraco na neve. Caramba, você voltou. Ah, olha aqui, ó. Então, eu consigo até mesmo pegar o outro. E vim pra cá, galera. Então, eu vou correr. Ah, não. Isso aqui vai me dar muito XP agora. Então, eu já aproveito. Aproveito muito, como muito. E já vou evoluindo no meio do caminho. Cadê aquela outra abóbora? Eu passei por ela. Acho que era nessa direção. A não ser que já pegaram, né? Tem essa questão também. Mas eu lembro que eu... Nossa, tinha um aqui do lado. Que isso, mano. Acho que já pegaram e já jogaram. Ah, não. Tá aqui, ó. Uh, maravilha. Não! Pra onde que eu fui, mano? Nossa, ele tava na palma da minha mão. Nossa, senhor Leôncio. Você ia virar um rango. Meu amigo. Eu ia devorar. Ah, tá. Eu vou virar aqui o Leôncio, galera. Porque aqui tá muito bom. Eu vou evoluir bem rápido aqui. Olha lá. Já comi algumas nozes e já quase evoluí. As nozes. Nossa, a neve é muito bom pra ganhar XP, né? Muito bom. Só que daí você chega pra mim e fala. Mas hoje é daí. Hoje é daí. Você falou que é um update de summer. De verão. E você não sai da nave. É porque dá bastante XP, galera. E eu posso tentar conseguir chegar aonde que eu quero chegar. Então, é por isso que eu estou aqui. Olha lá. O cara paradinho. Mano, aquilo ali é muito... Deve ser muito troll. Aquilo eu tô sentindo que é troll, tá ligado? Ou não. Não sei. Mas vamos ver. Pior que eu tô derrificando, mano. Olha lá. Tá com sede. Acho que não é troll não, hein, galera. Vamos ver. Bom, eu tenho extra boost pra usar. Aí, beleza. Vou morder. Ele tá sem água. Olha isso. Olha isso. Você só vê... Nossa, mãe. Pera aí. O que aconteceu aqui? Não, mano. Não vira ele, não. Não vira ele, não. Mano, não vira ele, não. Aí. Mais uma mordidinha. Tá. Ele não tá me dando XP, não. Sai daqui, neve. Sai. Caramba, mano. Eu acho que ele quer me trollar, galera. Eu acho que isso é pegadinha. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. O leão cilzão. Tá. Ele tá ali. Ele tá observando. E agora, galera? É agora. Vou devorar. Caramba, acho que eu devorou... O falcão. Olha o falcão. Caramba, isso foi muito fácil. Eu realmente consegui o falcão? Cara, eu tô meio bugado. Eu acho que... Não sei se o falcão é tão raro, assim, pra falar a verdade. Porque... Eu acho que é um específico. Não é... Eu acho que não é isso aqui, não, galera. Eu acho que é um tipo específico. Eu preciso relembrar aqui o update. Que eu entrei com tanta emoção que saiu o update. Que os inscritos me avisaram. Que eu não aguentei. Aí, eu vim aqui. Mas, ó... Cara, dá pra upar muito rápido aqui, galera. E fora que eu já upei muito rápido, né? Vamos aqui, ó. Também comer. Enquanto a gente come... Nossa, eu tô envenenado. Por quê? Por que esse rio tá envenenado? Olha esse rio como que tá, galera. Que isso? Eu vou aqui me curar, ó. Nossa, não sabia que tinha isso agora do rio ficar contaminado. Eu tô bem perdido, galera. E não faz tanto tempo que eu joguei Muppie e postei aqui no canal. Então, assim... Tomei o perdidão. Porque... Tanta novidade. Cara, como que conseguiu me morder a minha cauda? Eu tava voando, mano. Que isso? Ai, tô começando a ficar com sede. Vamos sair daí. Olha isso. Nossa, tá cheio de gigantes aqui. O dragão ali, supremo... Tá querendo atacar os caras. Eu preciso de água. Tô com sede. Tem um lugar... Nossa, eu tô ferrado. Se tiver predador ali, acabou, mano. Acabou. Aê, lobo mal. Tá, não vou correr atrás de você, não. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vamos, 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 amigão. Vamos, amigão. O Zé Curubu... Uh, ferrou, galera. Ferrou. Ferrou. Ferrou, mano. Ferrou. Os caras vão me socar, mano. Vai socar muito. É claro que tinha predador. Olha o tamanho... Olha o tamanho do laguinho. Tá cheio de... Galera, acabei de ler e percebi que é um tipo de falcão diferente. Ele é mais branquinho, esse falcão. Esse falcão, sim, ele é raro. Ele é de 50 a 4 mil. Então, assim, é uma chance de 50 entre 4 mil de você conseguir ele. E deve ser muito bom. Deve ter habilidades mais legais nele, com certeza. Não deve ser só aparência. Mas só de você estar com ele também, assim, você consegue dar muita sorte, né? Então, aparentemente, já mostra que você, ó, é o cara sortudo do server. Mas tem que dar sorte, né? Então, não tá fácil não, meu amigo. E aqui tem bastante cogumelo, ó. Nossa, o que tá acontecendo aqui? Eu vou sair daqui, galera. Porque, né, não quero... Não quero me ferrar. Olha a girafinha branca. Que é a girafinha branca? Ih, foi pega pelo tornado de fogo. É nisso que dá, amigão. Você fica aí, ó, passeando. Tornado de fogo vem lá e te abocanha. E eu vou evoluir de novo, galera, ó. É, não consegui de novo, galera. Então, é uma chance entre muitas chances. Então, tentei, né? Meu objetivo hoje era tentar ver se eu dava sorte. Mas não consegui, infelizmente. Mas tá ótimo, galera. Mais um episódio de Mupp. A gente não desiste. A gente tenta mais vezes. E queria agradecer aí a todo mundo que assistiu. Espero que tenha assistido aquela nostalgia. Porque Mupp é Mupp. E a gente sabe como é legal. E fez parte do canal também, né? Então, é isso, galera. Tamo junto. Até a próxima. Um abraço e... Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho